Eu cliquei no gráfico geral, agora eu vou clicar em cima da barra, olha para você ver. Cliquei em cima da barra, então quer dizer o quê? Que todas as edições que eu fizer agora vai ser referente à nossa barra. Não é mais a tela de fundo, não é mais aquela outra coisa. Se eu cliquei na barra, vai aparecer selecionado, então o que você mudar aqui vai ser referente à barra, beleza? Então eu vou clicar aqui em preenchimento, e agora você já sabe o que é sólido, o que é gradiente, e agora fica fácil de você identificar. Então eu cliquei e vou escolher, ah não, quero alterar a cor, não gostei dessa cor, vou clicar aqui em preenchimento sólido. Fiz isso, vai aparecer aqui para mim a cor, você já conhece, então está vendo que as edições são bem desaparecidas? Então eu escolhi aqui a cor que eu quero, vou colocar um verde aqui para ficar bem destacado para você enxergar o que você está alterando, mas não faça isso, estou fazendo por cores aleatórias, não quer dizer que você tem que usar essas cores. Depois você vai identificar e saber o que você mais gosta, o que mais precisa. Eu sempre vou repetir isso para no final você saber identificar o que é chamativo e o que é feio. E aí você escolheu a sua cor e aqui você pode identificar a transparência. Então você pode vir aqui e ir deixando ele mais transparente, você pode ter várias edições aqui. E o preenchimento gradiente, você já viu também, alguns gráficos que tem, começa aqui, é verde, sobe e vai ficando mais escuro, é tudo isso aqui, gradiente. E aqui a gente pode escolher as nossas cores de novo, você já viu no nosso plano de fundo e agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que na barra aqui do nosso gráfico. Então eu vou selecionar a cor aqui, eu posso clicar aqui em onde eu quero e vou escolher uma cor. Vamos escolher uma cor puxada por esse verde aqui mesmo que a gente estava fazendo. Então aqui, já escolhi, eu estou vendo que ele está descendo meio de lado, então aqui eu posso escolher, tipo de gradiente. Então eu posso escolher aqui, é de baixo para cima, de cima para baixo, eu vou escolher esse tipo aqui, esse estilo. E aí ele já começou, está vendo? Começou mais escuro e foi descendo mais clarinho. E aqui você consegue ir alterando as cores, né? Então aqui é o mais claro, você pode vir identificando, está vendo que por padrão ele já fez algumas cores mais escuras, já indo para o mais claro? Então a gente, se quiser, é só repetir a mesma coisa, né? Vou fazer com esse laranja aqui só para você ver. Então começou com a cor mais clarinha, na segunda aqui eu vou escolher do mesmo leque de cor, uma cor mais escurinha aqui, para ir dando aquele efeito, né? E no final aqui, lá no topo, eu já quero aquela cor mais escura. Eu posso clicar aqui, vir e escolher uma cor mais escura. Então notem que o gráfico já está parecendo com um design melhor, né? Mais futurístico, mais aquela coisa toda. E aqui você pode vir alterando, né? E sabendo o espaçamento. Por exemplo, eu quero estender mais a cor escura, então você diminui essa parte aqui. Ah não, eu quero estender mais a cor clara. Aí você altera por aqui. Então fechando aqui a guia de preenchimento e abrindo a guia de borda, vai ser a mesma coisa que a gente fez no gráfico aqui, né? Na parte exterior. Então clicando aqui em linha sólida, eu posso escolher tanto a cor, quanto a transparência e aquelas coisas que eu já mostrei para vocês de tracejado, né? Então aqui você consegue fazer todas as edições. E continuando na parte aqui da nossa latinha, eu vou clicar aqui no nosso rótulo de dados, né? Então já alterou aqui para mim também. E aqui vai ser todo o nosso preenchimento, mesma coisa. Aqui está automático, eu posso escolher aqui sem preenchimento, posso escolher um preenchimento sólido e alterar a cor. Vou colocar uma cor aqui bem bizarra aqui só para você ver. Então já alterou aqui para mim também, né? Aqui a cor de fundo, então você já sabe que vai alterar lá. A transparência você pode vir alterando, né? E conforme você for fazendo, você pode também vir desfazendo aqui no Ctrl Z ou então na nossa setinha aqui em cima, que salva e ajuda a gente bastante, né? Eu sei que você já usou bastante e vai usar muito ainda aí na sua vida, beleza? E clicando aqui embaixo também é a mesma coisa. Quando você clica, vai abrir o nosso a latinha, vai abrir preenchimento, linha e você pode escolher todas as opções também. Não vou repassar uma por uma porque é a mesma configuração, então não tem por que eu ficar repetindo, combinado? Depois você entra, clica em alguma coisa aqui e vai fazendo as edições que você vai ver o que vai acontecendo, né? E você consegue achar aí um ambiente, um design bem bacana para você fazer, beleza? Então aqui vou fechar a linha. Agora vamos clicar aqui no gráfico geral e já vamos para a segunda opção. Vamos falar um pouquinho sobre os efeitos. Então clicando em efeito, lembrando que eu estou selecionado agora no gráfico geral, né? Cliquei fora, cliquei no gráfico geral. Então tudo que eu vou fazer aqui na nossa guia de efeitos vai refletir no nosso gráfico geral e não no que eu cliquei ou no que eu selecionei, beleza? Gráfico geral, então vou alterar fundo, aquela coisa toda que você já sabe, beleza? Então clicando aqui em sombra vai mostrar para mim alguns efeitos que eu posso dar. Aqui ele está bem sequinho, né? Só o gráfico mesmo. Eu posso clicar aqui, ó, pré-definições já vai me dar algum estilo de sombra. Então notem aqui que já vai ficando, já vai mostrando como que vai ficando, né? Então aqui, ó, está vendo que a sombra vai ficar mais na lateral, mais superior, aqui já tem a sombra mais à esquerda, né? E vai estar escrito aqui o que é, ó lá, deslocamento superior, mais para a direita, aqui na parte inferior e você pode escolher, né? Tanto na parte interna, que vai estar aqui para você, quanto na parte externa e aqui na perspectiva quer dizer que vai dar uma sombra fora do seu gráfico, né? Vamos selecionar um aqui que você vai ver como que vai ficando. Então, está vendo? Notem uma sombra aqui e se eu não gostei dela eu posso alterar, né? Vou colocar ela para trás, aí já notem que parece que o meu gráfico agora está parecendo uma folha em pé, sei lá, um notebook, não sei o que parece assim não. Mas aqui você pode vir, ó, e ir selecionando. Agora eu quero uma sombra aqui na lateral, então você vai vendo um estilo, né, que vai ficando bem legal aí e depois vai dando mais visibilidade para os seus gráficos, né? Você pode vir alterando e vendo como que fica, que você também pode escolher e deixar aí bem legal para você. Vamos selecionar um que dá mais destaque aqui só para vocês verem as configurações, né? Vamos escolher eu aqui, vai você mesmo aqui, ó. Então, alterou ele aqui. E aqui é a mesma coisa, você pode escolher uma cor para a sua sombra, né? Então, tudo que você alterar aqui está referente à sombra. Então, eu quero a sombra aqui, ó, eu quero ela azul. Aí já ficou um azulzinho lá no fundo, ah não, eu quero ela agora, eu quero ela vermelha. E já ficou o vermelhinho lá no fundo. Lembre de sempre tentar trazer cores parecidas, né? Não ligue coisas que não tem nada a ver igual eu fiz agora, que é mais para a nossa demonstração da nossa aula, combinado? Então, lá está falando mais do cinza, né? Então, você tenta buscar uma cor mais puxada para o seu ambiente aqui, para não ficar aquela coisa muito feia. E aqui você consegue ver tanto transparência, tamanho, desfoque. E aí você pode vir alterando e vai vendo como que vai ficando aí, o desfoque, o tamanho da sua sombra, como que você quer que fique, né? Então, você consegue visualizar e ir alterando aqui como que vai ficando. E aí você, igual eu falei, faz uma cópia, né? Mexe bastante para você aprender e depois você acha um ambiente bem legal aí, acha um tipo que você goste muito e domine ele, né? Beleza? Então, vamos aqui fechar sombra e a questão de brilho a mesma coisa. A gente vai ter um brilho aí, tanto externo quanto externo, e já vai aparecer algumas variações para vocês. Aqui já é sem brilho e aqui vocês vão descendo e vai tendo a intensidade, né? Aqui menos, né? E você pode escolher a cor também. Vamos escolher um meio, um médio, né? Que você já consegue ver. Está vendo que deu uma destacadinha aqui no vermelho? Eu posso vir e alterar. Vou alterar aqui para o azul só para vocês verem onde que está alterando, ó. Então, em volta aqui do meu gráfico que eu selecionei, já está uma sombrinha aí, já está um efeito mais azul, né? Então, eu vou clicar aqui no externo de novo, vir em efeito, vir aqui em brilho e vou alterar aqui. Se eu quiser dar mais intensidade, eu posso vir aqui embaixo e escolher a intensidade. Agora ele vai ficar... isso aqui vai aumentar. Quando eu clicar fora, ele já vai dar um destaque diferenciado aqui, parecendo um neon, né? Parecendo alguma coisa aí mais inovadora. Então, eu cliquei fora, efeitos, brilho e vou escolher a cor. E eu vou escolher a cor cinza aqui para deixar mais disfarçado, né? E aqui vai abrir as mesmas opções para tudo que eu clicar. Se eu clicar no gráfico, eu vou conseguir ter também sombra, né? Da mesma opção que a gente fez no gráfico, né? Então, eu posso escolher uma sombra para o gráfico aqui. Posso escolher também um brilho para o gráfico. Vai aparecer aqui, ó. Vamos dar um brilho para esse gráfico aqui, ó. Então, eu selecionei e já deu um brilho para ele, tá bom? Você pode vir e ir selecionando uma cor que você vai conseguir ter o brilho. E se você não gostou, você pode desfazer que vai no Ctrl Z aqui, né? Vamos dar o Ctrl Z, que vai voltar aí as nossas configurações atuais, né? Deixa eu só alterar essa cor desse negócio aqui, porque já está me dando agonia esse laranja aqui, tá bom? Vamos alterar ele e colocar no verdinho aqui para a gente conseguir finalizar a nossa aula. Senão, vai dar uma raiva dessa cor que eu não vou usar ela nunca mais na vida, beleza? Então, vamos aqui. Efeitos. Faltando agora, bordas suavizadas. Aqui é bem tranquilo. Também vai ser a questão da borda, né? Então, você pode escolher como que vai ficar a sua borda, né? A quantidade de pontos, né? Um exemplo aqui, ó. 10 pontos. Ofuscado aqui o cantinho, né? Vamos aqui, ó. Opções. Preenchimento de bordas. E se você pode diminuir aqui também, ó. Aumentar, diminuir. Então, agora eu quero ela de dois pontos. E aí você vai conseguir dar, né? Uma disfarçada aí na sua borda também. Vamos lá. Botar aqui, ó. No pincelzinho, né? De efeitos. Pré-definições. Você pode escolher o tanto que você quer. Ou a quantidade de pontos, né? E o tamanho que você quer que ela estenda ou retraia. Combinado? E agora vamos alterar aqui também o exemplo. Vou clicar aqui no gráfico. No efeitos. E tudo vai ser, lembra? Tudo vai ser as mesmas opções. Só que depende do que você estiver clicado, né? E selecionado. Então, cliquei aqui. Clicado, essa é boa, hein? Cliquei aqui. Vou falar clicado agora, da agora pra frente. Onde você tiver clicado. Então, cliquei aqui. Você vai poder escolher também o formato 3D, né? E aqui, ó. Vou diminuir aqui. Aqui também é mais questão gráfica, né? Um exemplo lá. Você quer dar essa torrezinha aqui parecendo que está mais funda. Ou parecendo que está surgindo aí da sua tela, né? E aqui, no efeito 3D, que você vai conseguir visualizar isso. Nessa parte aqui superior, você pode escolher como que vai ficar o topinho aqui do seu gráfico, né? Vou resumir bem prático pra você mesmo, ó. Quero um topinho tipo esse aqui, ó. Então, ele já vai vir e alterar pra você. E você pode escolher outro estilo, né? E conforme você vai alterando, ele vai mexendo lá pra você. Na parte inferior também é a mesma coisa. Ele já vai dar outro efeito aqui, né? Então, vai alterando aqui também na parte inferior. E você consegue ver tanto aqui, ó. A largura quanto a altura. Então, quanto mais você aumenta, mais o efeito vai aparecendo, né? Então, eu vou aumentar aqui. E vou aumentar a altura aqui também. Como eu selecionei só uma barra, ele está alterando só nessa, né? Então, eu tenho que clicar fora e selecionar aqui que estão todas alteradas, né? Selecionadas. Então, eu vou fazer nossas edições de novo. Colocar essa parte aqui, ó. Mais funda. E agora sim, eu vou alterar aqui, ó. Quanto mais eu aumentar, mais o seu efeito vai aparecendo, né? Aqui é a mesma coisa. Na parte inferior, você vai alterando e vai aparecendo. E você tem várias opções aqui já pré-definidas pra você verificar, né? Essa outra aqui já é mais aparecendo pra fora, né? Então, eu vou alterar aqui, ó. Aumentar aqui a altura. E vou aumentar aqui também a largura. E você vai conseguindo ver o efeito aparecendo, né? Vou alterar e vou deixar esse simples aqui mesmo, mais arredondado, né? Que é um dos mais bonitinhos que tem. Então, vamos lá. E aqui embaixo, em material, você consegue ver a textura. Então, vai aparecer ele aqui, ó. É mais delineado. Você vai conseguir ele ver tipo metal, né? Aí você vai alterando. Vamos colocar esse metal aqui, que esse daqui é legal. Você coloca que ele dá tipo um brilho, tá vendo? Então, a cada design que você escolher, cada material. Vou voltar aqui, ó. Cliquei no gráfico. Cliquei no efeito e no material. E você consegue vir e vir alterando, né? Então, conforme você for alterando, você vai visualizando como que vai ficando. Que aí você vai vendo, né? O que você mais gosta. E depois, com o tempo, você vai lembrar. Não, olha, é aquele lá que eu usei em tal gráfico. Esse é o mais legal. Então, eu vou usar mais ele. Então, vem alterando, né? E lembrando, primeira coisa, faz o seu gráfico funcionar. Igual que faz as suas tabelas, faz as suas interações. Fez ele funcionar. Aí depois você fica inventando moda e deixa ele bonitinho. Que aí vai chamar mais atenção aí pro seu chefe, pro seu gerente, pro seu coordenador, supervisor. Ou aí, pra qualquer pessoa que estiver solicitando um gráfico, né? E também pros seus projetos pessoais, que você queira ter alguns controles aí internos, seus mesmo. Beleza? Então, aqui você já consegue ver tudo, consegue ver ângulo também. A gente for ficar mexendo aqui, a gente vai ficar quase uma hora. Sendo que, eu acho que já tá quase uma hora esse vídeo aí. Depois eu vou cortar ele em três vezes aí pra você não enjoar, beleza? Então, formato 3D, você já sabe que, onde que eu tiver clicado, vou falar clicado até o final da aula. Onde eu tiver clicado e selecionado, você vai ter as opções aqui, que são basicamente a mesma pra todos os gráficos. A gente tá fazendo demonstração nesse, pra você conhecer. Beleza? Beleza? Beleza?